Eu não sei se o céu é o inferno Que eu vim para lhe acalmar Esse pecado anda sempre a seu lado E o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz do fim do seu túnel, minha filha O meu cajado vai lhe purificar Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Mas foi o João E a igreja invisível Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Mas foi o João E a igreja invisível Solta a igreja invisível aí, meu filho Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível E a igreja invisível Para os pobres e os desesperados E todas as almas sem lar Pelo barato a minha nova água benta Três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois se ela remove montanhas Também traz grana e um monte de mulher Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo a lei, viro, chão e céu Pau em pedra, cruze e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Ah, 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 pastor João E a igreja invisível A igreja invisível E o presente A igreja invisível E a igreja禍 A igreja invisível E aí